Olá, eu sou Helene Costa, nutricionista clínica, pós-graduada em fitoterapia e nutrição, personal e profissional coach e nutricoaching em emagrecimento. E a convite do projeto Pérolas, vamos falar um pouco sobre o edema provocado no tratamento do câncer. Mas o que é o edema? O edema é um inchaço causado pelo acúmulo de líquido no corpo e que pode ter vários fatores, como o câncer dos rins, fígado ou ovário, alguns tipos de quimioterapia, medicamentos como corticosteroides e anti-inflamatórios, baixos níveis de proteína no sangue causado pela falta ou por uma alimentação inadequada, a falta de atividade física e os problemas no funcionamento dos rins.